Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Kai, tarde e de noite. O vídeo agora é um FD, um FD de mangá. Mangá da vez é esse mangá bacanudo aqui, eu achei bem legal esse mangá, é um volume único. Arthur Sculter, da Yoko Okazaki. Lançado pela New Pop, eu não sei que ano foi lançado pela New Pop, mas eu acho que foi 2016 se eu não me engano. Mas originalmente ele é um mangá de 2004, lançado no Japão em 2004. Tem uma adaptação também que é pra live action, com a certeza que é live action. E é bem interessante, eu não vi a adaptação, mas eu acho que dá uma boa adaptação em live action mesmo. Na verdade foi publicado em 95 até março de 96, ó, falei besteira. É que tem umas coisas aqui na contracapa, pode até ler se conseguir, não sei se dá pra ler direitinho aí, por causa da câmera. Então, bom, mas ele ganhou o prêmio e tal, mas foi em 2004 o prêmio, eu pensei que eu tinha se lançado um pouco antes, mas ele foi lançado na década anterior a 2004, ou seja, em 90. E tem até uma história triste nesse mangá, que a autora dele, ela terminou o mangá, ela finalizou a obra, só que logo depois que ela finalizou, ela não conseguiu revisar, numa publicação, digamos, encadernada, bonita, ela não revisou, não fez alterações, ela foi atropelada. E ela ficou muito machucada mesmo, e demorou pra se recuperar, teve sequela do atropelamento, e a obra não ficou inacabada, porque ela tinha terminado, mas ela ficou sem retoques. Mas mesmo sem retoques, é uma obra bem impactante. A obra que ela trabalha com uma coisa bem interessante, que é a vaidade, que é o senso estético, né, a moda em geral, mas principalmente a objetificação do ser humano, né, como um objeto de consumo, um produto consumível na sociedade, quando você é uma modelo, uma atriz, uma ídolo, né, a ideia é essa. E você se torna uma figura vazia, uma casca de aparência e de estereotipo, que é vinculado a toda uma tradição cultural de mitologia, uma mitologia em relação ao ídolo, né. E esse mangá conta a história de uma protagonista chamada Haruko Hirokoma. A Haruko, ela é uma modelo, na verdade, ídolo, né, modelo, atriz, cantora, só que ela é uma espécie de, posso dizer, ela foi construída como ídolo. Acontece muito no Japão, e na Coreia agora também, e não sei se é tanto no Ocidente, mas no Japão e na Coreia isso é muito forte, você construir a identidade da pessoa, circundar ela com uma aura de pureza, às vezes, ou de hospitalar, né, uma aura de, como é que é o nome, quando não tem nenhum germe ou bactéria, é... A pessoa se torna, esqueci o nome disso, mas é isolada da realidade, em certo sentido. Estéreo, esterilizada, uma aura de mundo esterilizado. Então, Helter Skelter, é a história dessa jovem, de uns 25, 26 anos, já numa fase mediana de carreira, e o processo de fama dela, a personalidade dela, a agente dela, que eu não vou lembrar o nome, a única personagem que eu lembro mais o nome é a Hada, a Hada Mitiko, que é a assistente dela, que tá com ela o tempo inteiro e é abusada por ela de animais, eu já falo um pouco sobre isso, e o Kozui, o Kozui é o maquiador meio que particular dela, entre aspas, da empresa onde ela trabalha, mas como ela é estrela da empresa, é meio que o cara que fica sempre com ela maquiando, orientando, e tem a empresária dela, que eu não vou lembrar o nome agora. E tem o namorado da Mitiko também, que, se eu não me engano, é Makoto ou Hiroko, eu não sei, não lembro o nome dele. Tá aqui numa anime list, eu tô tentando olhar, mas não tem imagens dos personagens, e eu não lembro de cor. Eu li esse mangá um pouco devagar, então eu não decorei o rosto dos personagens ou o nome dos personagens, como quase nunca eu decoro. Mas qual a lógica desse mangá? Então, temos aqui uma crítica, uma profunda crítica, e ao mesmo tempo uma espécie de... não chega a ser uma crítica destrutiva, mas é uma espécie de transcorrer um percurso com um olhar diferenciado sobre o mundo da fama, da fama em geral, dos famosos e principalmente das modelos. A Haruko, ela é uma modelo construída como se fosse um robô. Tanto no sentido de personalidade, quanto de trajetos, quanto de comportamento, quanto no sentido artístico, quanto no sentido estético, literalmente. Ela tem plástica pra do outro lado. Ela é construída pela agente dela, pela empresária dela, do zero. Ela era uma menina feia, meio gorda, só que com uma boa estrutura óssea, é dito, ela tem uma estrutura óssea adequada. A empresária dela era uma modelo decadente, porque envelheceu. E a idade matou ela, né? A carreira dela caiu por terra, porque ela tava muito velha. Ela queria criar uma espécie de herdeiro, transmitir herança, e ao mesmo tempo que conquistasse aquilo que ela não conquistou. E ela escolhe essa menininha ali, que tá meio na dela ali, tímida, não é bonita nem nada, mas ela reconstrói a menina, paga pra reconstruir a menina com uma clínica, com processos químicos e estéticos escusos, e que tem a ver com muito uma máfia da estética, reconstrói a mulher, a mulher cria ela como uma idol, e ela vira empresária dela, e passa a perna nela o tempo inteiro na Haruko. A Haruko vive-se levando prejuízo. Na verdade, o dinheiro dela é gerenciado pela empresária, o dinheiro dela é meio que desviado, gerido de maneira um tanto quanto sombria, não sabemos o que a empresária faz. A empresária, por sua vez, fica lá dando tapinha nas costas, enquanto a própria Haruko ganha uma identidade distorcida, mas muito forte, muito poderosa, de atriz, de ídol, e de referência na sociedade, no seu momento, no seu ápice, no seu auge. Só que no decorrer do mangá vai mostrando as facetas, principalmente da Haruko. A Haruko é um personagem trágico, mas ela é bem escrota. Ela abusa sexualmente da assistente dela. Depois de um tempo, os abusos são tão constantes, que a assistente dela começa até a ter uma espécie de aceitação disso, e prazer com isso. Ela abusa do namorado, dessa menina que cuida dela, dessa conselheira que mexe com a agenda dela, com a Rada, mexe com a Rada. Ela seduz o namorado dela. Ela é uma mulher volúvel, que ela é muito sexualizada, e sempre tá nua, sempre tá se expondo, principalmente no camarim, não em público, e sempre fazendo fotografia pra lá e pra cá, anúncio, e muito femme fatale, muito femme fatale, e pegando um ator aqui, um ricaço ali, de um herdeiro de uma empresa, de uma família tradicional, e tal, querendo casar com ele e tal, pra manter o status quo. E é uma personagem difícil. Muito difícil de gostar, mas muito forte, e muito louca. Ela é muito fora da caixinha. Mas é assim, ela é realmente perturbada. Muito perturbada. Psicologicamente perturbada. Ela é violenta, muito violenta, muito agressiva, muito destruidora, muito manipuladora. E vai mostrando a carreira dela, as tretas que ela tem com as novas modelos, com as modelos que estão ascendendo a carreira, as tretas que ela tem com os relacionamentos afetivos amorosos, as tretas que ela tem com a própria mídia, com a família dela, que tem uma relação até bonita com a irmã dela, que a irmã dela também é uma pessoa normal, uma estética padrão, um pouco mais gordinha, um pouco mais fora da... que consideraria esteticamente agradável. E tem todo um percurso da própria irmã dela de se tornar também, é meio que um spoiler, de se tornar um reflexo da irmã. É bem legal isso no fim do mandato. E tem um ponto central, que é a investigação dos policiais, e primeiro o deslumbre dos policiais, dos agentes, mas também a investigação dos policiais em volta de uma máfia farmacêutica que tem a ver com a clínica estética que construiu o corpo da Haruko. E tem uns esquemas, que essa clínica estética faz uma manutenção no corpo da cliente o tempo inteiro. Se a cliente parar de tomar os remédios, e tem feito que ela trazer remédios e outras coisas, se ela parar o tratamento estético, que é constante, é tipo uma manutenção mesmo, como se fosse um carro, um robô. Se você parar de fazer essa manutenção, seu corpo começa a decair, e declinar, e decompor. E várias clientes dessa clínica estética, que já não tem dinheiro para pagar, para manter o tratamento, começam a ter problemas, né? De aparência, no sentido de, não câncer, mas alergia, feridas, distorções faciais, distorções corporais. levando elas ao suicídio. E nisso vai levando o fio da meada da investigação, e vai juntando a carta coringa, que no caso é a Haruko, que é a estrela, é a mais famosa, as suas crises existenciais, as suas crises de fama, as suas crises psicológicas, emocionais. Junto com as suas crises biológicas, por causa dos efeitos colaterais, e dos seus transtornos, que ela está vivendo. Junto com todo o núcleo de personagens, que se lasca junto com ela, como a Hada, que a Hada sofre um monte, o Kozuya é mais tranquilo, é mais piscanteio, e a própria Haruko está extremamente lastimável, sofrendo muito. Para passar mais ou mais do Google, para vocês terem uma ideia de como é a estética do mangá, e vocês veem um pouco, algumas páginas aqui. É uma estética bem, assim, violenta, tem uma, sei lá, uma coisa meio alucinada, meio louca, meio insana, e ao mesmo tempo uma sobriedade bizarra, de uma beleza artificial, e o mangá transmite isso no traço, essa artificialidade. Então, recomendo bastante esse mangá, é um mangá que não tem retoques, os retoques não foram concluídos, para finalizar a compilação final do negócio, mas ele tem uma crítica social, uma crítica que nem é tão pesada, mas é uma crítica mais de show, don't tell, de mostrar apenas, de você imergir no cenário, e entender a atmosfera do mangá, e entender a tragédia da personagem, e a tragédia do contexto, porque o contexto é repulsivo, e o contexto lembra muito a realidade, porque a realidade é assim. Então, o traço é meio torto, os personagens têm uma pegada de orgulho, arrogância, e de snob, o mundo snob é um mundo artificial, um mundo muito frio, calculista, artificial mesmo, na origem da palavra, e eu realmente gostei bastante da narrativa, do transcorrer dos momentos, e do como a Haruko, acho que é Haruko o nome da protagonista, Haruko, ela vai desenvolvendo, e entre aspas, amadurecendo, e colapsando, ela vai colapsando, e daí tem um desfecho muito interessante no fim, que eu não vou contar, porque é até estranho, porque parece que vai ter um bad ending, e tem um ending estranho, assim, não é bem bad ending, aqueles fins bem trágicos, mas ao mesmo tempo, tem um gore, e uma psicodelia interna ali, que é bem interessante, e toda a tragédia própria da Haruko, e o como ela é, de fato, um personagem que não tem nada de agradável, ela é repulsiva mesmo, ela é um personagem extremamente desagradável, e da dor da irmã dela, e a empresária fica em colo, e não acontece nada com ela, a clínica, é interessante os personagens da clínica também, dessa clínica ilegal, que tem contato com o político, contato com o modelo, contato com a atriz, é uma clínica com costa quente, com QI, sabe, que não tem muita proteção, então, ela não é... é difícil de entrar na investigação, propriamente, da clínica. Então, tem todo esse esquema um pouco de espionagem, de detetive, e é uma estética, assim, a nudez nele é muito sugestiva, tem uma nudez muito abusiva, quase assim, é como se estivesse fazendo um bullying com o próprio leitor, em certo sentido, e a própria identidade idol é isso, em certo sentido, né, é um bullying contra aquele que é refém da idol, refém da estética, midiática, da estética, do estereotipo de fã, sim, do pão e círculo, literalmente pão e círculo, pode dizer assim. Então, é um mangá bem interessante, lançado pela New Pop, em 2006, se não me engano, ganhador de alguns prêmios, recomendo, quem ainda não viu, embora ele tenha alguns pontos que eu fico um pouco encasquetado, principalmente na condução narrativa, ela não flui tão bem, em alguns momentos de desenvolvimento de arcos, os arcos ficam meio chutados, um pouco ruchados, interação entre personagens acaba ficando muito inconsistente em alguns momentos, mas toda a temática do negócio, toda a premissa do negócio, acaba se efetivando de maneira muito interessante, então eu realmente recomendo Retro Scatter, e não tem como achar uma capa decente que não seja a própria imagem da capa do mangá, porque deu pra você ver aqui que é tudo branco e preto, é difícil de achar a capa, pra miniatura do vídeo, mas sem problema também. Então é isso, pessoas, essa foi uma recomendação e um review mais livre, né? Esse mangá Daniel Pop, não sei quando vai sair o próximo, espero que não demore demais, porque eu me lasquei gostoso nesse ano aqui, realmente não sei o que vai acontecer com a minha vida, eu tô bem lascado, tenho que planejar muitas coisas aqui pra ver se consigo organizar a minha vida, nem sei se eu vou conseguir manter o canal num ritmo muito funcional, talvez os vídeos fiquem bem esparçados ou até dão a pausa por um tempo, por causa da... Agora tem bastante vídeo ainda agendado já, então demora um tempo pra acabar os vídeos agendados e tal, mas é perigoso eu ter que dar uma pausa porque minha vida tá de ponta cabeça. Mas é isso aí, obrigado por ouvirem pessoas, recomendo o mangá, recomendo... A autora não tem muito mais livros, né? Porque ela ficou muito traumatizada, sequelada pelo acidente, mas é uma obra legal, é uma obra bem bacana mesmo, e a Encadernado da New Pop tá bem bom, gostei bacana, bastante desse Encadernado, eu não solto a página em ela, é bem feito, que bom que solto a página, né? E é uma recomendação de compra, talvez, mas eu não gosto de recomendar compra, mas enfim, se comprarem, compraram. Se quiseram comprar, vocês compram. E é isso aí, falou pessoal, até mais.